Você já pensou um dia em escrever um livro, acha improvável? Afinal, não é todo mundo que tem a vocação para a escrita, ou quando esse talento aparece, geralmente o autor já tem certa maturidade. Em Tangara da Serra tem um exemplo contrário disso, que é para deixar qualquer um admirado. Semi-Alamad, tem criança escritora por aí. Tem sim, Anderson. O mais bacana é que ele tem só oito anos de idade e tem feito o maior sucesso por aqui. Ele fez o livro Reino Feliz e ele contou essa história e fez até a ilustração. Está distribuindo sorrisos, autógrafos e até dedicatória. Olha só. Era uma vez um reino feliz. Tinha um rei, ele e uma rainha que iriam casar com ele. De onde uma rainha aceitou casar com ele, eles tiveram uma filha chamada Luísa. A filha morava com os pais e os pais ensinavam a filha a ser humilde e amorosa. E a princesa vendia flores e todos queriam as flores dela. Um dia o rei convidou todos para um baile e a princesa olhou para o príncipe e os dois se apaixonados e dançaram junto a noite toda. Essa história encantada, que envolve personagens que toda criança gosta, saiu da imaginação do próprio Matheus, que aos oito anos conseguiu publicar o primeiro livro. Bem legal. O que você sente assim? Muita emoção. O apoio para que a história saísse da imaginação para as páginas de um livro veio da mãe, que nem precisa dizer que está para lá de orgulhosa. Se você for ver toda criança, tem essa criatividade aflorada. Só basta os pais verem esses detalhes. E aí vão descobrir muitas coisas, muitos tesouros, muitas pérolas. Com a ideia na cabeça e o incentivo, hora de partir para a ação. E foi assim que os dois começaram a dar cor e forma ao livro. O Woodson foi o responsável pela ilustração. O Matheus desenhou os personagens todos do livrinho dele. E o meu trabalho aqui foi fazer um complemento só da cena, fazer o cenário no fundo, as cores, alguma coisinha assim. Mas mantive a linguagem do desenho dele, que é um desenho muito sofisticado para o menino da idade dele. E Matheus, ele fez certinho? Fez. Gostou? Sim. O Reino Feliz ganhou mil impressões e a fama do livro correu solta por aí. Matheus hoje passa parte do dia nessa livraria, fazendo o que todo autor famosão faz por aí. Dedicatória e dá até autógrafo. A Ana Carolina já garantiu o dela. E o livro agora, autografado, vai para alguém muito especial. Eu tenho uma filhinha, eu vou chegar em casa e vou ler o livro para ela. O Matheus está importante. Impresso, o livro traz a ficha técnica com o nome dele e até registro na Biblioteca Nacional. Ainda hoje, o livro mais vendido no Brasil é o de literatura infantil. No caso do livro do Matheus, tem uma especificidade maior, um ineditismo, quer dizer, porque é uma criança de oito anos lançando um livro. Então, eu não conheço uma criança que tenha lançado um livro. E, mais ainda, ele ilustrou o livro. Então, além de criar a história, ele fez questão de fazer as ilustrações. Um menino talentoso que promete distribuir mais histórias e autógrafos por aí. O menino Matheus realmente é muito talentoso e estuda numa escola pública aqui da cidade. E, como nós vimos aí na reportagem, a mãe dele é uma grande incentivadora, porque fazia ele ler, escrever, enfim, sempre incentivou. E é isso mesmo, né, Anderson? Desde cedo, a gente tem que incentivar mesmo essa criançada a ler, escrever. Eu lia bastante. E você? Eu me apaixonei pelo Matheus. Eu lia bastante porque ler hoje em dia, gostando ou não gostando, eu sempre falo isso, não é uma opção, né? A gente tem que ler, que é para poder estar informado, que é para poder melhorar o vocabulário, que é para poder falar melhor, que é para poder melhorar tudo, né? Então, não é uma questão de gosto, é uma questão de necessidade hoje. Agora, quando é com prazer, quando é com amor, é melhor ainda. A gente vê casos lindíssimos, belíssimos, como o do Matheus. Um beijo para o Matheus. Me apaixonei por ele, pelo garoto que é, pelo livro que escreveu. E eu faço questão de comprar um livro dele também para ler. Obrigado, Sêmia, por enquanto, pela sua participação aqui no Bom Dia. Obrigado, Sêmia.